Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Sim! Cá estamos nós finalmente para falar de The Witcher, terceira temporada, volume 1, como spoiler. Com cinco episódios. É muito subtítulo esse vídeo. Volume 1, parte 1. Volume 1, parte 1. É isso. Não, volume 1 já é fácil. Terceira temporada, volume 1, Panda Mendes. Não me destrói a alma aqui. E Panda Mendes tem reclamações sobre The Witcher. Ficou confuso no último episódio, Panda Mendes. Fiquei. Ficou um pouco confuso. Fiquei. Mas antes de ir para o último episódio, vou deixar a confusão de Panda Mendes para o final. Já quero te falar duas coisas importantes. Primeira, deixa seu like nesse vídeo. Tem vídeo sem spoiler aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu essa primeira parte da terceira temporada, o link está aqui na descrição. Corre lá para conferir nossas impressões sem spoiler. E mais importante, Panda Mendes, nosso conteúdo é patrocinado pela Taberna, que são os apoiadores do nosso canal. Exatamente. Como não amar essas pessoas? Exato. E se você quer continuar... Não é que quer continuar, né? Se você quer contribuir para a nossa criação de conteúdo... Para o mercado de criação de conteúdo sustentável. Exatamente. Criação de conteúdo independente apoia o nosso trabalho. O link está sempre aqui na descrição de todas as lives e todos os vídeos do canal. Assim, um dia, Cris, você quer? Nós vamos abolir todos os comerciais. Do YouTube. É só o conteúdo. Meu sonho é não ter publicidade do YouTube. É só o conteúdo. Eu estou falando isso dentro do YouTube. Isso. Entendeu? Isso. É o meu sonho é não ter publicidade do YouTube. A gente se basta. Para todo mundo ouvir só a gente, assim. Mas você pode contribuir com o nosso trabalho, além da taberna, deixando o like, se inscrevendo no canal. São formas de apoiar também a nossa criação de conteúdo. Muito que bem. Essa primeira parte da terceira temporada fez com que a gente entendesse que não importa o que Yennefer, Geralt e Cirilla e Asker façam na vida dele. Tu gosta de chamar ela de Cirilla, né? Eu amo. Eu amo esse nome. Não importa o que essas pessoas façam nesse universo. Você percebeu uma coisa? Sempre vai dar confusão. Você percebeu que o Geralt está mais no toque? Você acha que é... O Geralt está encostando demais nessa pergunta. Mas você não acha que é a gente? Que eu fiquei muito com esse negócio. Porque, assim, ele está mais amoroso. Tá. Né? E aí eu fiquei pensando... Exato. E aí eu fiquei pensando... É o Geralt. E a Yennefer está mais mãezona. Ela está mais mãezona. Mas aí eu fiquei pensando... É o Geralt? Ou é o Henry? Que é a vida? É a estrutura da história que seria essa mesma? Ou é a oportunidade que encontraram para fazer uma despedida para um ponto que ele inicie uma mudança que o Liam Hemsworth vai pegar lá na frente? Ele está levantando a bola para o Liam Cortá. Exato. Porque, pensa só. O Geralt do Henry Cavill sempre foi muito criticado pelo público. Sim, sim. Criticado com amor e carinho. A gente nunca falou mal dele. Assim, meu Deus. Vamos odiar o Geralt. Nunca aconteceu isso? Sim. Mas as pessoas sempre falaram... Nossa, mas ele é meio grosso, né? Ele grunha o tempo todo. Tudo ele faz... Hum, hum. E ele não nada... E é aquele cachorro brabo. Quando ele pega o osso, ele não larga de jeito nenhum, né? Não larga. Se ele pega um ranço, ele pega para sempre o ranço. Exato. E a Yennefer, lá na primeira temporada, gente, já estava pagando de amor. É. E a Yennefer já estava pagando de namorada. Mas teve o lance do gênio também. No minuto primeiro, assim. Então, eu acho que os comportamentos desses personagens são justificados pela própria série. Então, são... Mas o encostar demais não estava. Não estava. Entendeu? A gente queria que o Geralt caminhasse para uma evolução. Mas a evolução veio de cara, assim. Então, mas ela veio do nada. Agora. Na terceira temporada, volume 1. Não, vamos lá. No primeiro episódio da terceira temporada, volume 1, a gente percebe uma evoluçãozinha, assim. Porque eles estão fugindo há muito tempo, de lugar para lugar. E aí vai desenvolvendo a relação. Ele só se relaciona com a Yennefer, por causa. Ai, gente, antipático. Mas não era nem isso que eu ia falar, assim. Que eu acho, e aí é um achismo do absoluto nada, vozes da minha cabeça, etc e tal. Eu acho que o Henry Cavill não quis deixar que o Geralt dele fosse o Geralt antipático. Porque, pensa, o quão seria confortável se a Netflix, por exemplo, a produção dessa série, deixasse o Geralt dele ser de um jeito... Aí chegou o outro legalzão. Então, tipo regeneração de Doctor, sabe? Cara, eu estou com isso na cabeça. Que muda a personalidade. Então, eu estou... Com isso. Eu aceito isso. Nessa temporada em toda, esperando vir a regeneração do Doctor Who. A regeneração do Doctor Who. Para só mudar a cara. Eu também. Não, mas eu já aceitei como verdade. Se não for regeneração do Doctor Who, não vai ser bom. Não, não vai ser bom. Simplesmente. Vai ser uma gêna na cara do Geralt. Tipo, ai, meu Deus do céu, mudou minha cara. Ah, virei o Liam Hemsworth. Que conveniente. Não é isso? Sim. Eu era o Henry Cavill. Tomei um soco na cara e virei o Liam Hemsworth. Ora, ora, ora. Se isso não acontece comigo. Eu poderia tropeçar e virar Margot Robbie. Não aconteceu comigo ainda, mas poderia acontecer. Nunca se sabe. Mas, o que eu acho engraçado é que, assim, eles escolheram essa temporada para trazer sentimento para a vida do Geralt. Trazer carisma, trazer toque, trazer amor, trazer um negócio de pessoa que encosta em pessoa. Isso. Que não estava tendo antes. Isso. Né? E aí, eu acho que isso pode ter vindo do Henry Cavill. É. Pode ter vindo dele não querer ser o Geralt bruto, o Geralt emburrado e tudo mais. E, de repente, muda para o Liam Hemsworth, há um australiano louro sorridente do meio da... Do nada. Do nada, entendeu? Ele, não, vou sorrir antes. Aí, ele faz um... Eu vou sorrir antes do australiano. Ele dá um meio sorrisinho aqui para levar a bola para o australiano. Vamos caminhar para os outros personagens, senão a gente só fala do Geralt. Pô, mas olha a bunda dele. Eu botei ele de costas aqui para vocês não ficarem, sabe, ficar olhando para a minha cara? Ficar olhando para a bunda dele. Entendeu? Olha como eu sou fofa com vocês. Eu estou ofertando aqui qualidade de conteúdo. Mas tem que ver também a mensagem por trás da imagem, Cris. É porque ele está indo. Ele está indo. Embora. Ele está indo. E a gente já está vendo ele partindo. Vamos falar de Cirila. Cirila. Um inferno adolescente em absolutamente qualquer mundo. Nossa, mas a evolução da personagem, a gente tem que estar muito maior. Está muito ótimo, maravilhosa. Só que essa é a comprovação de que seja no mundo da fantasia, em sex education, em euforia, numa distopia, tanto faz adolescentes a adolescentarão. Sim. E Cirila é fiel ao personagem adolescente. É. Chata, foge. Você não é minha mãe. Sai correndo. E eu fico de meu anjo. Boboteia. É isso. É a Yennefer, sabe? Nossa, a cena da Yennefer. Mas a gente passa um pano gigantesco para a Yennefer. Passo. Não importa o que a Yennefer faz. Não importa. É. A Yennefer está certa. Até chamando a Cirila de fedorenta. Mas é. Não, ela é feiozinha, não é fedorenta. Feiozinha, ela chamou de apelido. Mas quando a Cirila chegou com o Garrett da rua... Estava fedorenta. Ela matou... Você falou assim, nossa, vocês estão fedorentos, né? Ela matou o bicho podre no mar. Isso. E o bicho explodiu aquele líquido preto em cima dela. Mas ela não queria saber. Eles só falaram de fedorenta. Esse povo não toma banho. A Yennefer troca de roupa todos os dias. Já observou? O cabelo da Yennefer às vezes está escovado, às vezes está enrolado, às vezes está molhado. Isso significa que ela toma banho. É verdade. Esse povo que não troca de roupa, que não faz nada. Cirila bota aquele casaquinho de pele dela que deve estar fedidíssimo. Quanto tempo ela está com aquele inferno daquele casaquinho dela? A Yennefer não. A Yennefer oferta looks em The Witcher. É verdade. Esse homem aí não toma banho faz 50 anos. Ele reclamou por tocar de camisa, tu percebeu? Entendeu? É complicado lidar com esse povo. É muito complicado lidar com esse povo. Eu passo pano para a Yennefer, gente. Convenhamos. Henry Cavill é peludo. É peludo. Se ele não toma banho, a Inhaca deve ser fortíssima. Nossa senhora. É complicado. É complicado. Mas o que eu gostei muito dessa temporada foi a minha parte favorita. Acho que você pode falar a sua parte favorita também. Que provavelmente é diferente da minha. Não sei. Você falou no início do vídeo que eu fiquei confuso com o final. Ficou. Mas eu não tenho ideia de qual é minha confusão. De tão confuso você ficou. Eu já te conto. Me conto a minha confusão depois. Eu te conto a sua confusão. Foi muito engraçado. Porque o pano foi derretendo no sofá. Foi divertidíssimo de acompanhar. Mas a parte que eu mais gostei dessa temporada, no fim das contas, foi primeiro, em top 1, assim, Cirila e suas clones. Orphan Black todinha. Nossa senhora, gente. As clones de Cirila surtada, achando que são Cirila, pra mim foi tudo. Por quê? É um plot muito básico, né? De você ter um super mago com um super poder, com um super plano. Que é... Ai, gente. Repetição de pauta de The Witcher, né? Ai, a gente odeia viver no mundo todo mundo junto. Monstros, elfos, humanos. Falei, caraca, maluco. Só vive. Só vive. E é legal, né? Porque a própria Cirila, ela... Eu já tô entrando na dor. Cirila, maravilhosa. A própria Cirila, ela fala sobre isso. Ela fala, cara, não tem sentido. Se eu sou meio humano e meio elfo, por que eu tenho que escolher um lado pra... Entendeu? Pra reinar, sabe? Exato. Se as pessoas podem simplesmente conviver. Aceita o bagulho. Vocês estão no mundo em conjunção. Foi há quanto tempo? Exato. Sabe? Esse povo tá repetindo pauta aí nesse universo. É verdade. Mas eu gostei muito. Adorei toda a trama do Geralt conversando com aquela menina. E a menina fazendo a Samara, né? Que ela tava deitada assim na árvore. E repetindo, ela levantava. Eu sou Cirila. Eu ficava... Meu Deus, que susto. Eu também era susto com aquela garota demonilinha. Quando ela falou a primeira vez, ela falou... Não sei. Não é, Geralt. Nós estávamos destinados. Do nada. Ele me diz que é você. Eu sou Cirila. Maluca, maluca. Eu amo gente maluca. E ela foi maluca perfeita, assim. E aí tem várias malucas, né? O Orphan Black é ótimo. É muito Orphan Black. Todo mundo é Helena de Orphan Black. Todo mundo loura do cabelo branco, assim. Mas eu gostei muito. E aí, a Cestra. E eu gostei muito dessa trama. Porque eu acho que ali deu sentido eles estarem juntos como um grupo. Porque a Cirila é esse ponto. Eu acho que foi a primeira vez, assim, desde o início de The Witcher, que eu vi sentido. Deles estarem ali. Tudo bem que o Geralt tinha a missão de proteger a Ciri. E a NFC apaixonou pelo Geralt. Aquele vínculo que eles têm, né? O Yasker tinha virado amigo do Geralt. Contava as histórias dele. E além disso, agora ele tem lá a missão. Já que ele é o bardo. Mais bardo de todos os bardos. Ele é o bardo. Ele é o coach play. Ele foi o bardo escolhido pela história. Pela conjunção. Ele é o coach play, gente. Ele é o coach play dessa era aí, entendeu? E aí, eu acho que agora, tirando essas emoções dos relacionamentos entre eles. Eu acho que agora eu consigo enxergar um pouco mais de valor no relacionamento deles. Narrativo. Sim. Independente das paixões, identificação paternal, maternal, essas coisas todas. Porque a única pessoa que consegue ajudar a Cirila nesse momento é a Yennefer. É a única. O Geralt, ele é uma pessoa que tem... Ele é o bodyguard. É, ele tem força física. Isso. E ele consegue defender esse grupo dele. Não, mas ele tem uma sagacidade de investigação muito boa também. Ele é meio Batman. Ele é meio Batman. Ele é meio Batman, é. Ele olha para o negócio assim, ele olha pela janela e fala, hum, já sei. Não, eu amo quando... Mas só vou conseguir sozinho. No começo lá da temporada, quando ele olha os camponeses andando lá na montanha, depois de fugir três vezes de guardas e tudo mais. E ele olha assim, ele fala, hum, chegou a hora. Como é que ele fala? Hum, chegou a hora. Aí a Yennefer, não, não, mas são só camponeses. Hum, vambora. E aí começou a arrumar a mala, assim, pra ir embora. Tipo, psicopata já da perseguição, né? Já nem é mais coisa. Ninguém nem conhece. Imagina o que eu não tiver, viu? Não tem fato. É só isso. Só vai ter o Grunida, né? E gostei também que essa temporada teve um desenvolvimento maior de relacionamento. Cara, eu gostei muito de como a Yennefer, ela deixou o discurso egoísta sobre a evolução e o poder que ela gostaria de ter. Que esse é o caminho do feiticeiro nesse mundo, né? Do mago. É. Ele vai acumulando poder e conhecimento e ficando cada vez mais egoísta, pra ter cada vez mais poder. Sim. E aí, eu achei interessante, porque ela começa um jogo político que o privilegiado dessa história não é ela. E aí, alguém vira pra ela e fala assim, agora você entende o que é ser mãe. É. É muito legal isso. E aí, ela... Não, é a Tissaia, não lembro quem é. Não lembro se é Tissaia. Que fala pra ela assim... A gente não gosta de Tissaia. É a... Eu não gosto de Tissaia. É a... É a Chafona lá, a professora. Uma das líderes magas lá. Uhum. Ela fala pra ela, e quem diria que você conseguiu finalmente se tornar mãe? Isso. Isso foi muito bonito. E não é pelas atitudes dela com a Siri. Não é... Não é a proteção, né? É porque ela está, de fato, preparando um mundo pras próximas gerações. E não pensa só na evolução dela, nos poderes que ela tem, nos apenizados que ela tem. Que é... Essa foi uma tecla batida o tempo todo. E todos os problemas que ela teve da Yennefer com o Geralt... Foi egoísmo, né? Foi por causa de egoísmo. É. Então, assim, os dois personagens estão evoluindo nesse ponto, né? Isso é muito legal. Eu amo. E eu amo que também essa temporada trouxe essa frase do... Finalmente ela conseguiu ser mãe. E ela também defendeu muito. Falando assim, ah, eu não vou deixar acontecer com ela o que aconteceu comigo. Eu não vou deixar fazerem com ela o que fizeram comigo. Isso é maternidade pura. Isso é maternidade, né? E ela querer cuidar das outras meninas também. Todas as outras que estão sendo ali exploradas e abusadas e mortas até. Por causa dessa fixação que todo mundo tem com a Cirila. Então, eu gosto muito de como ela se transformou nessa personagem. Depois da segunda temporada em que ela foi inteira uma personagem extremamente egoísta. Ela traz agora essa versão dela de querer fazer o melhor para o mundo. Ela, de fato, renasceu depois de usar a magia de fogo, né? Foi, foi. Que esse é o poder do fogo, né? Ele destrói aquilo. Ele consome você. E essa que é a parada que eu acho que, inclusive, vai ser um dos tópicos sobre a Ciri utilizar a chama branca, né? Ah, sim. O que é a chama branca. Que deve ser essa magia de fogo que não consome a matéria como combustível para ela existir. Sim. E Asker. Eu achei muito engraçado ter uma trupe de bardos que ele odeia. Isso. Eu amo, eu amo. Gente, o Asker pode odiar qualquer coisa. Que eu vou amar esse ódio dele. Porque é divertido demais. É. Ele nessas rixinhas, né? O que eu mais gosto do Asker é que não forçam a barra para o bardo, do nada, ser um lutador. Não, ele não é. Ele tem um bagaço. Ele é um desesperado. Porque ele fica pensando... Cara, tá na cara dele. Tipo, eu só tenho uma bandola. É. E agora eu estou no meio das flechas e espalhas e eu não tenho o que fazer. Aí toma uma flechada. Ai, meu Deus do céu. Eu amo que ele questiona as amizades dele o tempo todo. Tipo, por que eu ainda estou com vocês? Vocês só se metem furados, gente. Não faz nem sentido. E aí quando tem a cena final, por exemplo, dele com a Siri na cabana. Você entende por quê? É família para ele também. Esse grupo desajustado, de alguma forma, se ama. E se protege. E vai estar junto. Ele é tipo um padrinho, né? Exato. Tá bonitinho. Além disso, tem toda a forma que ele tentou ajudar, investigando. E acabou entregando mais informação do que deveria. Mas ele não sabe também que os caras estão ali contra eles. Mas no final, o príncipe aparece do nada ali no colo dele. Ai, gente. E eles se pegam. É muito bonitinho. Mas eu não acredito naquele príncipe, nem a nada. Não tem problema. Mas uma pegação é sempre boa. No final da temporada, tem várias pegações. Porque o último episódio é todo da Yennefer transando com o Geralt. É que enfim, né? O Geralt... A gente queria ver isso nem do primeiro, mas aí... Gente, eles serviram todos os for services ali. Eles transaram na cama, transaram no chão, conversaram. Na banheira. Ele ajudou ela a botar o cordãozinho dela, entendeu? E ela já estava ali, ó, se arrumando para ir para a compraria lá dela. De verdade. Eles... Mas o que eles fizeram? Ele fez um monte de coisa com ela. Ah, ela deu banho nele, na banheirinha. Porque ele é resistente a banho, né? E aí ela deu banho nele, porque convenhamos. Foi bonitinho. O episódio foi muito bonitinho. Mas o panda ficou confuso. Então, com o quê? Eu não lembro. Nesse episódio final. Por quê? A gente viu a mesma cena de vários ângulos. Dependendo de qual conversa Yennefer e Geralt estavam tendo no quarto. Ela falando assim... Ah, e o negócio da briga ser improvisada e ser... Foi incrível. E aí a gente via isso acontecer, o combinado e como rolou. Aí depois a gente voltava na cena para ver, tipo... Ai, fulano chamou você para conversar. Falou o quê? Aí voltava na cena de novo. Na terceira vez o panda já estava... Estou confuso, não estou entendendo. Cara, porque... Então, o que eu falei foi... Eu não acho que foi uma boa decisão de edição de episódios, já que teria que repetir a cena. Várias vezes. Porque a cena voltava do início deles atrás da porta. Foi só uma vez que voltou do início. Não, foram umas duas vezes. Foi a primeira que a gente vê ele chegando mesmo. Aí depois teve uma de novo que repetiu até eles entrarem e conversarem com a menina lá que ficou dando a venta do Geralt. E aí depois entrou de novo. Aí deu um salto. Mas teve que ficar repetindo essa cena. E aí eu olhei e falei... Cara, mas que decisão estranha. Foi, ele não gostou. Poderia pegar... Poderia ser uma grande conversa, de fato. E eles relembrando o tempo todo. Mas relembrando... Já que na primeira cena mostra a festa toda, do início ao fim, pulando algumas partes. Eu acho que eles poderiam ser mais as diretas, sabe? Ou então, tipo... Ah, naquela hora que o Geralt está olhando. Que gera ali um ciúme dele. Olhando ela conversar com o ex. Que vai gerar a cena pra eles brigarem no meio da festa. Eu acho que poderia ser montado de uma forma diferente. Tá. Pra gente aproveitar mais também os momentos que eles estão juntos. Sim. Porque era assim. Aparecemos juntos aqui. Estamos dentro da lareira. Você lembra daquilo? Pum, pulou pra festa de novo. E aí quando volta, eles já estão na cama. Aí eles estão na cama. Estamos namorando. Mas eu lembrei de outra coisa aqui. Aí volta pra festa. Pum, joga pra festa. Mas eu amei. Mas volta pro início da festa. Eu amei esse quebra-cabeça muito doido da edição. Ah, eu... Eu achei muito legal. Gostei, não. E o Panda não gostou. Não gostei. Então já coloca aqui. Você gostou ou não gostou dessa formatação do episódio final. Gostei da festa. Gostei dele se pegando. Mas essa repetição da festa... A festa foi sensacional. Foi linda. Mas assim, eu acho que... Essa edição desse episódio final, desse volume 1 da terceira temporada... Foi muito como a pessoa que idealizou a primeira temporada. Ah, tá. Não foi muito no ritmo da primeira temporada. O negócio vai lá, vem cá. Vai lá, vem cá. Sim. De três linhas do tempo. E aí ficar indo e vindo na história. Enfim, gerou uma confusão sobre isso aí também. Ah, ah. Né? Mas foi surpreendente esse final. A gente vê que o mago lá que tá dando um truco de pé a pé a um na Tissaia... Sim. Que é o grande vilão da história, né? Sim. E é bem interessante isso. Porque a série não entregou nada. Os quatro primeiros episódios não entregou nada disso. Nada. Mas isso é uma coisa que eu tenho até preocupação, assim. Porque assim que termina essa primeira parte, você entra num looping de cenas que é meio que um micro teaser ali da segunda parte, né? Depois do teaser. Que vai ser, de fato, a despedida do Henriquevio. Vai ser essa segunda parte. E muita coisa. Cara, os elfos, assim, eu achei os elfos a coisa mais mal trabalhada dessa primeira parte. Porque eles aparecem no começo, né? Eles vêm do... Sabe o que falta, cara? Mas calma aí, deixa eu te falar só o que eu achei ruim. Tá bem. Eles vêm do levante da segunda temporada, que eles dão do tipo, mataram o bebê, agora eu vou pro Quinto dos Infernos com essa guerra. E aí começa a temporada com sangue nos olhos. Isso. E aí eles somem. Eles aparecem assim, salpicados com um diálogo em outro. E aí no final, pronto, tamo junto. Vamos trabalhar junto pela chama branca. Aí eu fiquei assim. Eu não confio nesses elfos, não. Voltei a não confiar nos elfos. Muito fácil. Não, eu acho que você não entendeu, então. Por quê? Os elfos, eles não estão todos em prol. Não, não estão todos. E essa que é a grande parada. Porque eles precisam de uma força que una todos os elfos. Já que eles, entre si, não conseguem se unir. Sim. Essa que é a grande parada. Porque assim, aí eles pedem auxílio lá. O traidor pede auxílio pra Nilfgaard. Sim. Que é o inimigo dos exércitos do norte, né? Sim. Então a gente tá de um lado aqui. Todos os exércitos do norte tentando ser unidos por causa de Aretuza. E do outro, o exército de Nilfgaard. O exército do sul invadindo e vindo com tudo. Sim. O que a gente vê agora é que os elfos meio que foi contida uma traição pra não perder o controle desses elfos que estão ali. Só que a grande fraqueza de Nilfgaard é utilizar a ideia da Chama Branca. Só que Chama Branca é um enigma. A gente não sabe o que é a Chama Branca. Mas eu desconfio que a Chama Branca é a própria Cirila. Cirila. De Centra. Sim. Eu acho que ela é a própria Chama Branca. E aí o jogo vira nessa parte, entendeu? Os elfos vão fazer diferença quando identificarem que a Cirila é a Chama Branca e falam, cara, não tem sentido nenhum eu lutar um exército por causa da Chama Branca e esse exército não contém a Chama Branca. Entendi. E aí o jogo vira. É, mas eu ainda acho que é muita trama pra quantidade de episódios que rolou. E eu acho que, por exemplo, a gente passou muito tempo naquele barco. Ah, mas foi tão bom. Foi muito legal. Foi um fanservice de RPG que aconteceu ali. Mas eu acho que esses cinco episódios são perfeitos. A gente nem comentou das batalhas, mas as batalhas foram perfeitas. Foram todas incríveis. Os CGI dos animais, dos animais, dos animais, maravilhosos. Os monstros estão incríveis. Aquele monstro de meninas coladas. Maravilhoso. Não, as paisagens estão belíssimas. Os cenários. As cabecinhas penduradas daquelas meninas. Sim, bizarríssimo. Os cenários. O cenário da festa no final. O cenário todo dos magos, assim, da parte da magia. Gente, mas tá uma psicopatia de abre portal, fecha portal, passa pelo portal. E tal, fecha portal. Vou encomendar um portal. Uma loucura de portal. E tá legal, sabe? A magia tá muito legal na história. Os anãos, né? Tá todo mundo incrível, assim. Eu não tenho muito o que reclamar, não. Também não. Eu acho que... Eu só fiquei confusa nesse episódio final, que eu achei que foi meio bagunçado. Então, e eu fiquei um pouco confusa com o rolê dos elfos, assim. Que eu fiquei do tipo, ai, vai pra onde vocês? Vai fazer o que agora, gente? Vai ajudar quem? Pra você se apegar aos elfos, você tem que realmente assistir o... O Blood Raging. O Blood Raging. Pra você entender, tipo... Ah, tanto que eles comentam, né? Do livro dos monólitos. Então, é importante também saber o que era o livro dos monólitos. Sim, verdade. Que, muito possivelmente, o mago que tá por trás de tudo isso, não está querendo dominar somente a região, mas está querendo controlar a conjunção das esferas pra separar. Não apenas isso, né? Eu acho, pra entender o Blood Raging. Mas, antes da conjunção das esferas, os clãs élficos já estavam em guerra entre si. Sim. E aí, quando rolou a conjunção, que caiu um monte de gente do céu, assim, e... E ferrou tudo. Oi, vim aqui pra ficar. Isso. Começou a ter uma treta entre as espécies, mas os elfos já estavam fortemente prejudicados entre si. Exato. Você já teve clã ali que já tinha sido dizimado, quando rolou a conjunção. A estrutura de poder estava totalmente abalada. Já estava abalada. Então, é fácil você ter uma bagunça de poder quando você chega num lugar que já está bagunçado. Porque se você chega e tem um líder forte, tu respeita. Exato. Se não tem ninguém, tu senta na cadeira do rei. E foi meio que isso que aconteceu, né? Começou a ter uma confusão ali. E aí, são coisas que ecoam. E o que dá pra ver agora é que é cíclico, né? Isso. É o tempo todo, desde a conjunção das esferas, essa galera lutando pelas mesmas coisas, brigando pelas mesmas causas. É bem complicado e não se resolve. Talvez Cirila seja um ponto de solução para problemas. Isso. Vamos ver no volume 2 ou não. Porque o Henrique Cavill pode só deixar a conta pro Liam Hemsworth pagar, entendeu? Ele pode só deixar o... Eu acho que o grande embate, assim, pelo menos o grande embate do norte contra o sul vem agora. Vamos ver. Eu achei muita cena no teaserzinho pra esse segundo volume. Ó, lembrando que a gente não leu os livros. E eu vi alguns comentários em vídeo nosso aqui, falando assim, poxa, eu li o livro, fiquei muito triste. Conta pra gente aqui por quê. Isso. A gente quer saber por que você tá triste. Também quer saber por que você tá feliz. Também quer saber o que você comeu hoje. Então conta tudo aqui pra gente. Boa. Certo, Pana Mendes? Certo. Então é isso. Esse foi nosso The Witcher, volume 3, parte 1. Com spoiler. Com spoiler. Tem um vídeo sem spoiler aqui no canal. E muito em breve teremos conteúdo, né? Quando sair... Já estreia agora, dia 27 de julho, a segunda parte. Sim. Então teremos mais conteúdo aqui. E essa semana ainda você confere nossa cobertura parcelada de Black Mirror, sexta temporada. Já tem um vídeo aqui no canal também. Polêmico. Mais conteúdos por aqui essa semana. Exatamente. Certo? Certo. Não esquece do like, de se inscrever. Beijos e até a próxima. Tchau.